Música Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amagens. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Estamos discutindo hoje aqui uma experiência inovadora aqui em Belo Horizonte, na comarca de Belo Horizonte, e que foi adotado a chamada Rede Judicial de Proteção aos Infratores, em vez de punição e cadeia. Estou conversando aqui com a coordenadora do programa, a juíza Flávia Pichal de Moura, do Gizal Especial Criminal desta comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, como é que funciona essa abordagem para com os infratores, já que eles não são obrigados a participar? Como envolvê-los nisso? Quando eles, em tese, cometem o crime, vai para a delegacia. A própria delegacia tem a pauta do juizado. Então, eles já marcam uma audiência para que aquela pessoa vá ao juizado para resolver o problema dele, digamos assim. E se a pessoa, agora, esse acordo só pode ser feito se a pessoa for primária de bons antecedentes. Se não for, ele não tem direito. Se for incidente, já é outra situação. Aí não tem direito a entrar nessa rede de proteção. O que acontece é o seguinte, ele vai, então, para a audiência. Na audiência, nós temos, a gente chama de audiência de conciliação. Nós temos conciliadores que vão conversar com eles e mostrar essa opção. Agora, quem faz essa proposta, é bom ressaltar isso, é o Ministério Público. O promotor de justiça... A parte acusadora, no caso. É. Ele vai olhar o processo, ver se a pessoa tem direito. Se ela tiver direito, ele faz a proposta. E ele pode fazer a proposta de prestação pecuniária, de prestação de serviço à comunidade ou de inclusão no grupo. Então, os promotores que trabalham no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, eles aderiram a esse projeto. Então, o projeto, na realidade, é nosso, de todo mundo. Ele é uma rede, é uma parceria. Então, o promotor é o parceiro, talvez, o principal. O pior... Por quê? Porque eles é que vão fazer a proposta. Então, a partir do momento que ele fala a proposta de inclusão em um determinado grupo, o conciliador vai conversar com aquela pessoa. E também o defensor público, que já está acostumado a trabalhar no Juizado, conhece o projeto. O projeto também vai mostrar para ele, explicar as vantagens e desvantagens de frequentar esse programa. Ou seja, se ele aceitar participar, ele vai admitir que errou que provocou algum dano. Não, não. Não necessariamente. O acordo, a lei é clara. Eu, quando eu combino, concordo em fazer o acordo, não quer dizer que eu seja culpado. É uma opção que eu tenho para ficar livre do processo. O motivo que eu quero ficar livre não interessa. Mas não seria importante a consciência de que realmente eu errei, eu cometi algo que não deveria ter cometido? Mas a lei, isso depois, lá no grupo, se ele cometeu, ele vai ter essa consciência. Mas aqui, para a lei, não pode. A lei é bem clara. Quem aceita a transação penal, que esse acordo chama de transação penal, ele não assume a culpa de nada. Ele apenas falou assim, eu quero ficar livre do processo. O motivo não interessa. Muito bem. Doutora Flávia, eu vou chamar os nossos universitários agora para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta, então, aí da Vera, da Faculdade Negócios de Belo Horizonte. Além da participação nesse projeto da rede de proteção judicial, se ainda são aplicadas as medidas despenalizadoras aos infratores. Nesse programa são só os grupos, são grupos reflexivos, não tem outra medida não, é só grupo reflexivo. Agora, no juizado, nós temos medidas, como já foi falado, da prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. Doutora, eu gostaria de saber como surgiu essa rede de proteção judicial e como ela foi recepcionada pelos infratores. A rede também, né, ela surgiu nessa necessidade de dar uma resposta diferente para a sociedade. Não apenas aquela punição pura e simples, mas para que o professor refletisse e pensasse naquela atitude para não voltar a praticar. E a recepção, normalmente, digamos que eu acho que 70, 80% aceita participar e cumpre uma boa parte deles aí, mais da metade desses que vão, 50, 60%, cumpre a medida até o final. Qual a finalidade das penas serem restritivas de direito e não privativas de liberdade? É pelo tipo de crime, né? Tem penas que realmente há necessidade da privação da liberdade e outros crimes que não têm essa necessidade. Então, vem as penas restritivas de direito que fazem, a finalidade dela é a mesma, é a ressocialização, né? Mas a pessoa não precisa ficar privada da sua liberdade para poder pagar, digamos assim, por aquele crime. Muito bem. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Negócios de Belo Horizonte, a Vera, Márcia e a Lana. E aproveitando essa última pergunta da Lana aqui, eu queria saber da senhora, quer dizer, são medidas despenalizadoras, não é assim? Isso é importante hoje no conceito que muda um pouco o modo de fazer justiça e é bem aceito entre os juízes, entre os promotores? É, hoje em dia, a tendência é que isso aumente, né? O número de aplicação de penas alternativas, que a gente chama de pena alternativa ou substitutivas, elas estão aumentando a cada dia e a gente percebe que ela realmente traz uma resposta, eficaz para aquele determinado crime. Isso parte também de um conceito sobre o que é o crime, como que ele é provocado. Como é que é a avaliação nesse caso? É, acho que a questão mais importante, sim, qual o tipo de crime que a pessoa precisa ser privada da sua liberdade para poder pagar por ele? E qual o tipo de crime que não tem necessidade, que a pessoa pode pagar pelo crime, né? Pagar aquela pena e, ao mesmo tempo, conviver com a sociedade, que é o melhor, né? Porque a pessoa vai voltar para a sociedade, então... E em família também, né? E em família, com a família, junto de todo mundo. E a gente tem que pensar que mesmo o que está privado de liberdade, ele volta para a sociedade. E a senhora acha que, por exemplo, a situação econômica, social ou até familiar, leva as pessoas a cometerem algum tipo de delito, a não entender o papel dela naquele... Tem vários fatores, né? Entre eles, esses, com certeza. E avaliado caso a caso para poder saber isso? Não, não, a pena está prevista pelo tipo de crime, né? Então, assim, todo crime até quatro anos que a pena não tem violência, ele pode ser convertido em pena resistível de direito. E também é um momento importante de se reavaliar o papel da justiça, especialmente a criminal. Não basta só prender e punir com rigor, não. Não adianta nada, não resolve nada, só vai aumentar a violência. Isso também é conhecido como justiça restaurativa ou não? É mais ou menos. A justiça restaurativa tem um plus a mais sobre isso. Porque a justiça restaurativa tem a participação mais efetiva da vítima na pena ou no que a pessoa vai fazer para poder ressarcir aquele dano à vítima. Então, essa negociação do que o autor do crime vai fazer para pagar, digamos, pagar entre aspas, por aquele crime, na negociação a vítima participa. Restabelecendo aquela relação que foi... Exatamente, para restabelecer os laços ali, né? Que tem... A senhora falou da rede, né? Essa rede é formada por profissionais, com psicólogos, assistentes sociais. Isso. Como é que é que funciona isso? A rede de nós temos parceiros, né? Os nossos parceiros são o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Estado de Minas Gerais, através da CEAP, das Centrais de Penas Alternativas, e várias ONGs, né? E o Juizado. Dentro do Juizado, nós temos as nossas técnicas, psicólogos e assistentes sociais, que participam com a gente, que nos ajudam, inclusive, a formatar, a dar encaminhamento em todos esses grupos, né? É essencial a presença delas. E temos as ONGs que trabalham especificamente com cada caso. Por exemplo, nós temos ONG que trabalha com violência, outras ONGs que trabalham com o uso de droga, outros trabalham com a questão do jogo, né? Outros com pássaros. São parceiros especializados em cada... Especializados em cada tema. Eu quero fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco, o senhor contasse para a gente os custos desse projeto, se ele carece muito esse tratamento aí na questão da aplicação de penas, né? A questão penal. A gente volta em instantes. 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 A gente volta em instantes.